Ei meu povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui com vocês e pra vocês, meu nome é Kezia e eu compartilho com vocês meu dia a dia, dia a dia da minha família aqui nos Estados Unidos então bora lá pra mais um vídeo Não reparem esse cabelo, tá vaso? Eu tava até agora, gente, lá no taxi, não sei o que lá, que tem o nome e resolveram o negócio da minha drive, lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo que eu ia tentar resolver mas aí o documento ficou Vocês já sabem, né, que o Thiago gosta de me irritar Vocês já sabem É só eu começar a gravar que começa A falação, olha o que ele tá fazendo, mastigando chiclete Você tá mastigando chiclete mesmo? Então não me irrita pra me falar besteira aqui na frente do povo, não Olha, menina, só adeus Thiago, Thiago Gente, isso me irrita, que vocês não tem noção, menina Filhos Como eu tava falando pra vocês, eu tava lá, resolvi o negócio da minha drive, graças a Deus Aí agora eu tô pertinho, ó Vou sair pra mostrar pra vocês melhor, né Do lugar que eu preciso vir pra resolver umas coisas Eu quero fazer umas mudancinhas lá em casa E eu acho que dessa vez vai rolar Então bora lá comigo Pô, o Thiago não quer ir comigo, né Quer ficar lá dentro Aí ele ficou ali no carro rapidinho Eu vou tentar ir rápido Olha minha unha, gente Finge que não viu E eu tô aonde? Eu tô na Home Depot Se eu vou virar pra vocês verem melhor Ó, tem tempo que eu não vim aqui com vocês, hein Aqui vende tudo pra obra E também vende plantinhas E eu tenho que ver aqui Um tampo de madeira bem grande Olha que bonitinha essa plantinha, gente Porque eu quero Olha Pé de pêssego Good, thank you Aí ela Thank you so much Aqui vende tampo de madeira Que eu quero fazer um negócio lá em casa E aí eu vim ver quanto que tá o preço E olha essa plantinha, gente Que bonitinha Ó Não, aqui, menina Essa parte aqui A gente fica doidinha com as plantas A gente fica com o coração como? Doida pra eu comprar um monte de plantinha Ó Olha o beijinho, gente Que linda que tá aqui Quanto que tá o beijinho aqui? Ó, o vaso tá R$13,98 Tá bonita Olha aquela dali R$13,98 também Gente, olha essa daqui Que tá a coisa mais linda Tá R$18,97 Mas essa daqui é aquela de botar bem na porta Que fica grandona 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 Nossa, aqui você tem que vir com calma Porque é tanta flor Tanta flor Você até fica confusa Mas deixa eu entrar, gente Que aí Eu tenho que ver lá o negócio da madeira E depois na hora que eu tiver Acabado lá Pode ser que eu compre alguma plantinha aqui hoje Pra me levar pra casa Aqui nessa parte, ó Tem as plantinhas Ó Pra as plantinhas ficarem em casa Tá vendo? Olha que legal E aqui é legal, ó Porque sempre tem a plaquinha dizendo pra você Quantas horas de sol essa planta pode pegar Tá vendo? Esse papelzinho aqui, ó Essa planta aqui Ela pode ficar De quatro a seis horas exposta ao sol Mas ela não pode ficar o dia todo Olha essa Que bonita, gente Nossa Olha essas folhas Que linda Tá vinte e seis, ó E já vem com vaso também Aquela ali tá quinze Aquela ali tá quinze Olha essa de boia Que linda Essa aqui já vem com negócio pra pendurar Essa daqui é aquela que você tem que colocar Pra ela ir caindo Nossa, uma mais linda que a outra, gente Amei Ó, meu povo Já passei ali, ó Vindo ali de trás Pra cá E eu não tô encontrando A base Ah, acho que é daqui Epa Não, não tô não Essa aqui é muito fina Não dá pra ser muito fina Porque Ela tem que ficar firme Em cima da bancada Eu quero fazer Recriar uma bancada Com aquela bancadinha Que eu já tinha no meio da cozinha Mas recriar uma bem grande, sabe? Bem grande também não Porque a cozinha lá também não é imensa Mas de uma maneira que Dê pra mim usar ela melhor Fique mais funcional Deixa eu ver se aqui tá Desse lado aqui Acho que tem também Ó Tipo uma fórmica assim, ó Só que tem que ser mais grossinha Realmente Essa daqui também tá boa Se fosse assim Seria até melhor Porque eu vou cobrir ela Eu vou forrar Mas ela é fina Tá vendo? Ó Aí eu vou colocar em cima da outra Mas ela é muito fina Ela é só Ela é comprida Mas é fina Não quero assim Eu quero mais larga Estilo essa daqui, ó Ó Estilo essa daqui Só que essa daqui, ó Tá vendo? Ela tá bruta Aí eu ia ter que lixar Desse tamanho assim Pra vocês verem até lá embaixo Tá vendo? Ela é comprida Ela tá Trinta e um e noventa e Trinta e um e noventa e nove Só que o problema dela ser assim É que eu não sei se ela empena A daquele jeito ali, ó Ela já tá perfeita Só pra colocar o contact E tá vinte e três Mas não tem mais Não tem dessa mais larga Tá vendo aqui, ó Tem dessa Olha o tamanho Tá vendo? Aí é muito grande Pra minha cozinha Olha aqui Tamanhozão Minha cozinha não cabe Uma dessa daqui E não tem uma menor A menor Ó, aí Deixa eu ver aqui Ah, não Já ia falar Ah, gente Encontrei Não Não encontrei Porque ela Até no comprimento Ela estaria boa Mas tá vendo? A finura Que ela é, ó Ela é muito fininha Ó É como se fosse o mesmo tampo Que já tá lá Eu quero uma Que seja o dobro desse tampo Pode até ser nesse comprimento aqui Pra ficar tipo Como se fosse uma mesa Uma bancada realmente assim No meio da cozinha, sabe? Ó, tá vendo? Essa aqui aqui é muito comprida Eu vou ver se eu consigo encontrar Na loz Já vi que aqui eu não encontrei Ou talvez eu vejo no marketplace Se eu consigo ver uma mesa Porque aí eu posso reformar a mesa Entenderam? É isso Mas pelo menos eu tava aqui pertinho Aí eu já passei aqui Pra poder ter certeza Se eu conseguia Mas não tem o tamanho Que eu preciso Povo de Deus Cheguei em casa Chegou essa caixinha aqui Da Amazon Que eu comprei E é tipo uma estantezinha Deixa eu mostrar pra vocês aqui Não, deixa eu abrir primeiro, né? Vou abrir e vou mostrar pra vocês Luca, vai tomar banho Olha aqui, meu povo Vou abrir É uma estantezinha Luca, vai indo lá, por favor Vou botar na Pra tomar banho Que eu comprei Que eu comprei, gente Pra botar os perfumes E as coisas E as coisas Posso montar? Ah, é de acrílico Deixa eu ver Posso montar? Não é plástico ruim não, gente É um plásticozinho bom Olha aqui E tem um detalhezinho aqui De coração, ó Dá pra vocês verem? Ó Tá vendo? Ai que legal Aí ele é assim Posso montar? Pode me ajudar Ó, gente Foi baratinho Isso aqui Foi ideia Vou botar o preço aqui pra vocês Não vou falar nada pra mim Eu quero comprar um pra mim Não errar Mas foi baratinho Foi dez e alguma coisinha Vai, mãe Colocou? Uhum Aí você Olha, gente Eu vou comprar um pra mim Olha Olha que bonitinho Eu quero comprar um pra mim E aí vem isso aqui Quer comprar um pra você? É, ok Eu ponho a cor de cabelo aqui E o pouquinho aqui É, pode ser Ó, gente Tá vendo como é que ficou? Aí vem esses negocinho aqui, ó Deixa bem pertinho Aqui, ó Pra tampar É, pra tampar o buraquinho Que tem aqui em cima Olha que legal Pra não cair nada Você pegou todos ou não? Não, eu peguei só Tá fazendo Uhum Ó, deixa eu mostrar pra vocês Como é que fica Tá vendo? Aí fica tampadinho Pra não entrar sujeirinha aqui dentro Aí foi do outro Isso Agora vamos botar do outro lado Posso ter dois? Pode Tá Olha aqui, meu povo Olha que bonitinho Tá vendo? E acrílico, ó Ai, gente Eu amei Tinha um lá também Que era douradinho Mas eu comprei esse prata Que eu gostei também Tinha dourado? Olha Tinha Mas o dourado é só essa parte aqui Entendeu? Não é a coisa não Eu prefiro Ah, tinha um lá Que era uma cor âmbar Que é tipo um marronzinho Mas eu prefiro assim Transparente, gente Mas ficou uma gracinha Agora eu vou arrumar lá no meu banheiro E vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar arrumadinho Ó, meu povo Já coloquei ali, ó Tô só ajeitando Agora eu vou dar uma limpadela Aqui assim também E aí já mostro pra vocês Como é que vai ficar Ó, meu povo Olha como é que ficou, gente Bonitinho Olha essa pia Como é que ficou mais organizada Eu tinha um armarinho aqui, ó Que até colocava as coisas O celular em cima dele Pra poder falar com vocês Mas ele tava Tipo assim Ele tava muito grande aqui em cima Sabe? Aí o marido falou Amor, vamos tirar Eu falei Vamos tirar sim Aí a gente tirou E aí ficou Os perfumes E as coisas ali em cima Só que assim Começou a ficar muito jogado Aí eu fui Entrei na Amazon Vi essa Estantezinha Tá vendo? Deixa eu afastar Pra vocês verem melhor Ó Tá vendo, gente? Como é que ficou? Ficou até com o visual melhor Olha aqui, gente Esse armarinho Que tava na parte de cima Tá vendo? Aí agora eu tirei as coisas Eu vou aproveitar Que eu tô aqui Vou tirar essas coisas Pra botar embaixo dos armários E eu vou colocar ele Pra doação Porque ele tava aqui em cima Mas tava ocupando Um espaço muito grande Eu tava começando Até a armazenar coisas Ali dentro Que eu não tava usando Mas agora, ó Ficou mais bonitinho O que vocês acharam? Amei minha compra, gente Amei A minha pia Como tem duas Duas partes de pia, né? Tem a bancada E tem as duas pias Eu acho que assim Ficou mais bonitinho O visual dele ficou melhor Né? Ó Ficou lindinho Ih, meu short, gente Que rasgou o negócio preto Ai, é vida real Meu povo, é vida real Então tá assim, ó E ficou aqui os perfumes Minhas coisinhas de rosto Meu povo Eu tô com esse saco aqui Que eu vou jogar ali fora No lixo reciclável Eu vou aproveitar Pra levar na vassoura Que eu vou varrer aqui fora Aqui fora tá uma bagunça Ó aqui Tá assim também Porque eu tirei agora, né? Eita porta Eu tirei Ah, nem adiantou Pra eu ligar Eu tirei Pra poder balançar ali E aí eu vou dar Uma varridinha aqui, gente Que tá bem sujo Porque Todo dia tá chovendo Como eu tenho mostrado Pra vocês nos vídeos, né? E aí eu nunca tô conseguindo Dar uma limpezinha aqui Deixa eu jogar lá Você aqui fora Aí Eu comprei até o produto Que eu falei pra vocês Deixa eu virar pra mim Eu comprei até o produto Aqui é o latão de reciclável Esse azul Aí eu jogo tudo ali E pode jogar direto Não precisa colocar Dentro do saco, não Aí Eu comprei aquele produto Pra poder matar Aquelas plantinhas Que fica nascendo Lá nas pedras Lá atrás E aqui na frente Só que tá chovendo Todo dia Eu não consegui Colocar até agora Hoje que o tempo Ficou melhorzinho Eu saí Pra resolver as coisas Na rua Aí não deu tempo De eu fazer E agora eu vou Só dar uma varridinha aqui Porque tá bem sujinho Sabe? E depois eu vou direto Fazer janta Que o marido pediu Pra me fazer Empadão E eu também vou fazer Um bolo de limão E eu vou mostrar pra vocês Vai ficar aqui, ó Uma delícia Ó meu povo Tá vendo? Ficou agora Varridinha Eu botei a placa Pra cá Porque a placa Tá empenando Gente Por causa da chuva Vocês tão vendo Como que ela tá? Aí desse lado aqui Não bate tanta chuva, né? Aí eu deixei assim, ó Vou ter que comprar Outro tapete desse aqui, ó Porque ele tá Todo desbotado já Mas pelo menos Na hora da entrada Tá limpinha, né? E tem um passarinho Que tá cantando aqui Não sei se vai dar Pra vocês ouvirem Tá ouvindo? Ó quem chegou Ali, ó Eles já saem Já veem Meu cacho que é de bala Não fica longe da mãe, não É assim, ó lá Cantando com fone alto Só Deus Tá ouvindo, ó Tá ouvindo, filho? Filho, já falou Tá ouvindo, filho? Tá ouvindo, povo, ó Olha o barulhinho Agora eu vou pra cozinha Lucas já acabou De tomar banho Gente, abaixa Essa televisão Em nome de Jesus Né? Bela vai tomar banho Gente, eu nem mostrei Pra vocês E a Bela Está com o cabelo Feito Vou passar a prancha Ó, isso só tá só de escova, tá, gente? Que nem passou a prancha E a escova é boa Vira aqui Vira aqui pro povo mostrar Ó, espera, meu filho Olha aqui Eu vou te dar um lanchinho já Olha aqui, gente Tá vendo? Aí a Juba passou ontem a escova E hoje, antes de dormir Eu vou passar a prancha É, Tiago, meu povo Mas como eu tava falando pra vocês Tem final de semana Que a gente quase não tem nada pra fazer, né? Mas tem final de semana Que a gente tem Tipo assim Tem final de semana todinho Se deixar A gente nem mal respira Pra poder dar conta Do final de semana E esse final de semana Vai ser assim Porque sábado A gente tem duas festas pra ir Uma de manhã E uma de tarde Ó, olha o que eu vou fazer Ó Gente, a Bela ama o cabelo dela assim Escovado E eu gosto do cabelo dela acachadinho Mas fica lindo dos dois jeitos, né, mãe? Sim Ela ama o cabelo dela assim, ó Aí eu vou passar a prancha Pra ela ir bem lindona amanhã E agora eu vou Fazer o que eu falei pra vocês E aí Deixa eu falar pra vocês Lembra que eu falei pra vocês Que eu Quando eu passei lá naquela loja Que eu quero comprar um tampo Né? Pra poder Colocar aqui no meio da cozinha Deixa eu mostrar pra vocês Assim de loja, ó Esse aqui É o espaço que eu tenho da cozinha Opa Aqui Tá vendo, Adil, Thiago? Todo suado E eu deixava Uma mesinha ali Que é essa mesinha aqui, ó Tá vendo? Eu deixava ela no meio Só que ela é pequenininha E toda vez Vocês falavam que essa mesinha Ela tá desproporcional E realmente, gente Estava Aí qual é a ideia que eu tive Pra poder continuar usando ela? Eu vou comprar um tampo Pra colocar em cima Dessa mesinha aqui E eu vou fazer dela Uma mesa Pra colocar bem aqui no meio Aí eu vou colocar Vou cobrir, né? Como é que se fala? É cobrir Eu vou Colocar aquele adesivo em cima Sabe? Do tampo E botar aqui no meio Aí eu quero colocar luzes Embaixo dos armários Eu quero fazer uma coisa Bonitinha aqui, sabe? Aí por isso que eu fui lá ver Só que como vocês viram Eu não achei E aí eu tenho que ver No marketplace Eu vou ver se tem algum tampo De balcão Ou se tem alguma mesa De balcão Que eu possa reformar Porque aí se tiver mesa Eu posso colocar ele embaixo Porque eu não quero perder Esse armáriozinho ali Porque eu guardo Meus potinhos nele, entendeu? E é isso Aí quando eu conseguir Vocês vão saber E vocês vão ver Mas deixa eu começar Aqui a cozinha Que eu falo Marca a boca, né menina? Vamos lá Ó, Paul Vou te mostrar pra vocês Eu comprei essas duas formas aqui No Dollar Tree É duas por R$1,25 Aí eu vou botar uma Eu vou fazer o bolo A outra eu vou fazer o enfadão Deixa eu mostrar pra vocês, gente Que eu comprei Fiquei toda feliz Gente, eu fiquei toda feliz Que eu comprei bom bril Vocês acreditam? Que eu achei bom bril Lá no mercado brasileiro E comprei Pra poder arear a parte Debaixo das minhas panelas Tô toda feliz Quando eu arear Eu mostro pra vocês Essa parte aqui, ó Tá vendo como é que tá? Aí eu vou arear Só não encontrei Aquele sabãozinho Que eu quero Mas eu vou no outro lá Maior Eu acho que lá no outro tem Esse perto da minha casa Não tinha Que é aquele sabãozinho Pasta Mas pelo menos Meu bom brilho tá aqui E olha aqui, gente Ajuda que eu estou tendo Gente Olha essa Pega essa dica aí, ó O Thiago tá desfiando Pra mim O frango Com fuê Eu já falei pra vocês Eu, ó Eu, eu Quando faço carne moída Eu, eu Separo, né A carne moída todinha Com fuê E ela fica soltinha O frango é a mesma coisa Eu não tenho batedeira, né Tem uma coisa que eu tenho que comprar E eu vou desfiando assim Tem gente que desfia na panela, né E olha que esse daqui, gente Não tá molinho não, tá Porque tava na geladeira Porque eu fiz ele ontem Deixei na geladeira Pra poder fazer o empadão hoje E olha aqui O Thiago tá desfiando Ele geladinho Mas tá ficando desfiadinho, ó Fuê, gente É uma mão na roda Aí agora ele vai Depois que ele desfiar Vou botar ele na panela Pra fazer o molho Pra deixar o molho esfriando E já vou montar Nesse daqui A massa do empadão Mas agora Eu vou bater aqui A massa do bolo Porque tem que botar o bolo Pra assar Aí depois que ele estiver assando Eu dou continuidade aqui Já coloquei o bolo no forno Não vou mostrar pra vocês O bolo, gente Porque o bolo é de caixinha Tá Então bolo normal É... Agora eu vou Mexer Fazer aqui o creme, né Do empadão Aí tem ervilha Milho Alho Cebola O frango O frango já tava até temperado Mas eu vou retemperar Porque eu gosto Deixar bem temperadinho Vou colocar também Alguns temperinhos Que eu tenho aqui, ó É... Esse daqui Esse daqui é um temperinho Completo também Que eu gosto Vou colocar Vou mexer Depois vou colocar É... Massa de tomate Um pouquinho d'água Deixar ele dar uma mexidinha Se ele ficar ralo Aí eu boto uma colherzinha De maisena Pra ele ficar cremosinho Esses legumes aqui, ó Tá vendo aqui, ó Um pouquinho de cenoura É porque essa minha ervilha E esse meu milho É daquele congelado Aí eu deixei também Só pra dar uma cozinha E ficar bonitinho Não vai mudar em nada O sabor Bom, vó Depois de eu refogar Eu botei agora o... A massa de tomate Tá vendo? Ó Aí eu vou dar mais uma mexidinha Ó Botar um pouquinho d'água Botei um pouquinho de água Ó Se ficar um pouco grosso, gente Vocês podem colocar um pouquinho d'água, tá? A única coisa que eu não coloquei aqui Que eu costumo colocar É páprica E cebolinha, gente Porque eu não tenho Aí minha páprica também acabou Mas aí a massa de tomate Deixa a cozinha, né? Ó Tá vendo como é que ele vai ficando bem grosso? Tem gente que já gosta assim, ó Mas eu gosto dele cremoso Então você pode colocar aqui Creme de leite Tá? Na própria massa E misturar Ou você pode colocar mais um pouquinho de água E colocar uma colherzinha De maisena Ó Rapidinho, gente O molho fica pronto E é bom você fazer o molho antes Porque... Pra esfriar, né? Porque se você coloca o... O recheio no empadão quente É isso que faz a massa solar Tá vendo? Aí agora eu vou colocar só mais um pouquinho d'água Ver se ele dá uma engrossada por ele mesmo Se não, eu coloco uma colherzinha Vou colocar também mais um pouquinho de massa de... De tomate Porque ele tá meio esbranquiçado Eu gosto dele bem... É... Vermelhinho Aí depois Eu vou deixar ele aqui esfriando E vou já pra... Partir pra massa Meu povo Quase que eu esqueço de mostrar pra vocês Olha aqui, gente Coloquei o molho, né? O molho não Como é que fala? O recheio, né? Do empadão Aí agora eu já tô fechando, ó E uma dica pra vocês Eu estico assim, ó O papel... É... Insufilme? É insufilme que se fala? Ah, eu esqueci o nome, gente Mas vocês estão vendo Aquele papel de plásticozinho Aí eu vou Abro a massa E eu retiro assim Com uma faquinha Aí eu venho aqui e coloco Rapidinho eu faço, gente Rapidinho Já deixei também ali, ó Que o bolo já ficou pronto Vou mostrar pra vocês já, já É... O forninho ligado Então Daqui a pouco esse empadão tá pronto Aí quando terminar o empadão Colocar pra assar Aí eu vou lá e fazer o creme do bolo O bolo de limão Aí eu vou mostrar pra vocês O bolo já coloquei A... O empadão, né Vocês vão ver como é que ficou bonitinho Ainda fiz um detalhezinho em cima Vocês vão ver E acabei de bater aqui, ó No meu Nutri Aqui, gente Tem leite condensado Creme de leite E um pozinho de tangue De limão E aqui... Olha esse bolo, gente Não, essa... Tira uma foto Menina Vou tá lindo E agora eu vou colocar Esse limão Todinha em cima do bolo Vou colocar na geladeira Menina Se tu sabe como... Olha Fica um negócio assim maravilhoso E se você tiver Uma spritezinha assim Um suquinho de limão na sua casa Molha o bolo Porque eu gosto muito de fazer esse bolo Com aquela massa Ai, eu esqueci o nome dela agora, gente Ela vende no mercado brasileiro aqui Não sei se é Fresh, irmã Fresh Eu esqueci, gente Mas ela é de limão mesmo Como eu não tinha essa massa aqui Ai, eu fiz com a massa que eu tinha Que é a massa de manteiga, né Massa normal De bolo normal Ai, eu vou... Também fica uma delícia Mas se você quiser fazer com uma massinha assim De limão Faça, menina Porque fica maravilhoso Se você quiser dar uma molhadinha nele assim Porque como eu boto o creme todo em cima dele E coloco na geladeira Quando você come assim Quando você parte Menina, o negócio sai assim, ó Hum, delicioso Vou mostrar pra vocês Como que tá a consistência desse creme Olha aqui, meu povo E eu corto ele assim, ó Pro creminho entrar Olha a consistência aqui Olha essa consistência, gente Não repara não atrás Porque o Thiago tá jogando videogame Com os amigos Olha aqui, gente Olha isso aqui Olha esse creme Aí você coloca assim, ó E vai empurrando pra ele ir entrando Assim no meio do bolo Menina, faz aí na sua casa Pode fazer, menina Olha isso aqui Olha isso aqui, Brasil Aí você vai colocando E vai empurrando assim, ó Entre os buraquinhos assim do bolo Aí depois O... Quando... Tipo assim, quando você vê aqui Todos os cortezinhos, né Entrou um pouquinho do... Do mousse Isso aqui é o mousse, né, gente Aí você coloca na parte de cima Pra cobrir o bolo Mousse pra tudo quanto é lugar Gente, eu tô gravando com uma mão só Então vocês me perdoem aí, tá bom? Se não tá muito boa a imagem Aí agora eu vou pegar, ó Tá vendo? Eu já melequei ele todinho Então todas as partes que tava cortada Já entrou mousse Aí agora eu vou pegar Todo esse mousse aqui E vou colocar só em cima Aí depois tu coloca uma raspinha De limão em cima Menina, fica uma delícia Aí coloca na geladeira Mais duas horas Mas é, mais duas horinhas Já dá pra comer Gente, fica uma delícia Muito gostoso Música Gente, olha que lindo que tá Aí bota na geladeira E depois É só comer Vaso Coloca um Um plásticozinho Se for assim Aí tem a tampinha Coloca com a tampinha Deixa dar uma geladinha E depois você come Que fica uma delícia Eu tô sem o limão Pra poder fazer aquela raspinha De limão em cima Mas se você tiver na sua casa Coloca aquela raspinha De limão em cima Que, gente Fica uma delícia Olha isso aqui, meu povo Olha essa cozinha Ô, gente Eu tava lá no Instagram Agora falando pro pessoal, né Olha essa cozinha Como é que tá Gente, eu sou filha da Dagmar O nome da minha mãe é Dagmar Pra quem não sabe Mas eu não sou igual Minha mãe nesse sentido Porque se fosse minha mãe aqui Minha mãe ia pirar, menina Porque eu tenho o costume De ir fazendo as coisas Fazendo, fazendo na rapidez Pra acabar logo Aí eu vou juntando isso aqui de louça Tá errado? Tá errado Porque o certo é a gente fazer lavando Mas eu consigo Eu não consigo Um dia eu conseguirei, menina Então agora o que que me resta? Me resta colocar as coisas Pra lavar na lava-louça O que não der Eu vou ter que lavar na mão Ajeitar aqui as coisas O empadão tá quase pronto Tá quase pronto, ó Olha lá Olha como é que tá lindo Ih, menina Então eu vou terminar as coisas aqui Pra montar uma mesinha Pra gente sentar Comer empadãozinho Comer um bolinho Juntinho Então bora Bora aditar por aqui Povo Por essa eu não esperava Fiquei bem chateada, gente Olha meu forno Todo sujo Fui tirar o empadão Do forno E tirei com cuidado, gente Peguei dois É... Como é que se fala? É... Panos de prato Pra poder tirar Segurando um de um lado De um outro E... Quase que eu perdi o... Quase Que eu perdi O empadão Todinho caindo Ele tava assim Já virando Ele virou só uma parte Assim E foi um pouquinho Do... Do molho Eu falo molho Mas não é molho O recheio Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou Gente, eu fiz com tanto carinho Fiz até coração, menina Ai, gente Fiquei chateada agora Por essa eu não esperava Fala assim Olha aqui, meu povo A Bela tava até já arrumando Começando a arrumar a mesa Pra mim, ó Olha, gente Nossa, gente Ele tava tão bonito Eu fiz esse coração Assim no meio, sabe? Olha como que ele tá recheiudo Ó Ele não caiu todo, não Tá vendo? Ele só caiu essa parte daqui Aí eu já consegui Levantando ele aqui Desse lado E desse outro lado aqui Aí eu fui pegando ele Mas essa parte que tava aqui, ó Tá vendo aqui a parte da paredezinha? Caiu E caiu um pouquinho do recheio também E aí ele andou, né? Quando ele andou, ó Tá vendo? Ele saiu do lugar E essas partes ficam meio assim Essa parte aqui caiu todinha Que tava em cima Tá comível, né? A Bela até falou que tá... Eu falei Não importa a aparência Mas a gostoria Não importa a aparência Mas tá o quê, filha? Gostosa ainda Porque eu até aprovei essa parte aqui, ó Ai, gente Fiquei chateada Sério Não esperava que acontecesse isso Vaso Eu tava fazendo ali, assim Com tanto carinho, sabe? Mostrando pra vocês Mas é assim a vida, né? Tem coisas que dão certo Tem coisas que não dão A gente não sabe nem o porquê Aí já trouxe até um negócio Pra gente poder cortar aqui Fiz um arrozinho também Porque o marido gosta de comer Empadão com arroz, gente Cês acreditam? Aí a Bela vai acabar de colocar aqui a mesa E depois a gente vai comer Ai, meu povo Não esperava por essa De verdade Ai, gente Ele tava tão bonitinho Olha Fiz tão coraçãozinho aqui no meio Mas amém Glória a Deus Que pelo menos a gente tem Empadãozinho pra comer Ó, meu povo Tá todo mundo já reunido aqui na mesa Trouxe também Cátio com mostarda Porque tem gente que gosta de comer Cátio com mostarda O arrozinho do marido, ó Tá bem quentinho E vamos comer assim mesmo Né, meu povo? A massa tá muito boa, povo Então vamos comer Pra quem tá com saudade da jujuba, ó É porque a jujuba às vezes chega tarde, povo É isso aí, gente Vamos comer O povo tá falando que tá gostoso, gente Delícia Tá bom mesmo? A varanda Não Tá legal Tá gostoso, vida? Tá O Lucão gostou também, Lucão? Eu enchei, Márcia Olha, gente Como é que ele tá bem recheiudo E olha E ele tá morninho Ele derrete na boca E a... Olha o nome A massinha ficou bem crocante, gente Ó Tá vendo aqui, ó Ó A gente tá desfazendo, ó Tá vendo? Tá aquela farofinha Hum Ai, quase que eu deixei cair agora o garfo Então vamos provar, né Todo mundo gostou O marido eu fiz pra ele também Que ele que pediu Ele que ama empadão Fiz pra ele e pros meus filhos, né, gente? Mas marido que gosta pra caramba de empadão Se deixar, ele quer empadão direto Ele falou que tá bom Um dia empadão Outro dia que eu acho não certo É Vamos provar Hum 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 Tá bom, mãe? Uhum Meu filha A massinha tá do jeito que você gosta mesmo A massinha tá maravilhosa Olha, gente Ó Tá vendo o vaporzinho quente? Tá quentinho Tá aquele empadão de final de culto É que ela ficou muito bom Porque às vezes o que acontece com massa empadão, meu povo É que fica tipo meio crua no meio Quando eu não coiso Essa aqui não Essa aqui tá tipo assim Não tá mal passada Não sei nem se fala assim Tipo depois do tempo Uhum É solada É Tá perfeito assim Não tá meio cruazinha no meio Tá super crocante A massa tá bem leve Tá maravilhoso Hum Sou feliz que vocês gostaram Então também tá comendo, né, então? Gostou? Tenho algum comendo Gostou muito, filho? Gente, o Lucão Ele é todo estiloso Ele bota o pijama do lado ao contrário Deixa ele Que é o pijama dele Fala pra elas É a carinha dele De sedução Tá bom, mamãe Eu sou Simples Romântico Eu tenho W-Riz Eu tenho G-Riz W-Riz Filho, filho, em português Eu tenho G-P-U W W Você tem um charme Uma cantada diferenciada Charme de ganhador Porque W, em inglês É pra win Ele ganhou o jogo E N É de loser Que é tipo perdedor Aí o pessoal fica falando Tipo assim Você tem Elris Que significa Você tem o charme de perdedor Aí ele tá falando Que ele tem o W-Riz Que é tipo Ó, faz o clipe agora dele, ó Ó Vai lá no clipe, filho Hum Gente, ó Vai Vira com ele Vira com ele Calma aí, gente Ó Putz, mano Eu não aguento com ele, não Ei, baby girl Esse garoto Esse garoto é demais, pô Realmente O empadão tava bom Porque olha aqui Só sobrou essa parte aqui Que eu vou até colocar pra marmita do marido da filha Eu comeu cinco vezes Comeu quantas vezes, mãe? Cinco Gente, todo mundo comeu bem Ainda sobrou, ó Um pedacinho só Arroz que eu achei que ninguém ia comer É, comeram Todo mundo comeu um pouquinho, gente Olha aqui, gente E ele é E, ó Ó, só vamos pra cá Ó, já vai pra pegar pra poder comer, ó Ó É, então é delícia Então tá bom, tá bom Aqui o frango, gente É, já vi Ó Que delícia, Isabela Muito bom, gente Já sobrou só esse pedaço aqui, ó Ó Empadão todo Aí eu vou dividir Vou botar uma marmita pra Jujube Pro marido Meu povo Ninguém tá aguentando Com o meu bolo, né? Mas eu peguei um pedacinho Só pra poder mostrar pra vocês Gente Olha aqui Aí acho que a luz não tá ajudando Aqui, ó Tá vendo essa camadinha? Esse aqui, gente É o mousse que fica por cima Tá vendo? Olha o bolo tá fofinho, ó Olha, gente Fica uma delícia Só faço aí na casa de vocês Vamos pro dom Povo, enquanto As meninas e o Lucas Vai tirar ali a mesa Eu vou com o Thiago Sabe aonde? Uma hora dessa Lá no Walmart Porque amanhã, gente Vai ser muito corrido E aí eu vou no Walmart Que Essa hora O Walmart Eu acho que não deve Tá muito cheio Olha o cabelo Como é que tá E a parte que eu vou do Walmart É a parte de brinquedo Então é rapidinho Que aí amanhã também Eu já acordo Com o brinquedo já dentro da sacola Com tudo certinho Porque Amanhã vai ser corrido Mas os dois pés pra ir Pensa Então eu vou lá agora E vou levar vocês comigo Bora Ovo Já troquei de roupa É isso que eu ia falar agora Eu troquei de roupa Aí eu mostrei pra vocês Que eu só coloquei Três perfumes do marido Dois meus ali, né Ele tirou o meu Que eu uso de dia a dia Colocou todos os perfumes dele ali Tirou Olha aqui, ó Aqui Arrumou o negócio Eu botei tudo no cantinho Ele já botou pra cá Mas você não tem que mexer Nas coisas que eu arrumo não O vaso Ah, sangue de Jesus Olha aqui, gente Mas não ficou bonitinho Mas a gente ficou legal Ficou lindo Por causa do dourado Mas ficou cheio Esse negócio aí, menina Ah, não sei Gostei Ó É isso, povo É isso Ó, meu povo Eu falo pra vocês Que começa o verão Começa a aparecer ar bicha Ó o tamanho da aranha Vem, Tiago Mata Meu Gente, parece que tá uma coisa Outro dia tava a larga ticha aqui Agora é a aranha Aí eu olhando Parece que ela é pequenininha Mas ela não é pequenininha não, gente Vai, filho Vai Eita, caramba Ela tá andando, Tiago Pega o negócio de espirrar Não, pega o negócio de espirrar, meu filho Pra ela ficar tonta Gente, ninguém merece, cara As aranhas daqui não é pequenininha não, gente Olha o tamanho da bicha Meu Deus do céu Sabe o que eu acho? Aqui, quando você abre a porta Fica um vãozinho aqui É Espirra esse Deixa ela tonta Eu que tenho que matar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, Tiago Mas tem que coisar Ela vai subir Não, mas derruba ela, Tiago Eu derrubei Calma aí Ela tá subindo, Tiago Ela não pode subir Ela tem que ficar tonta Então ela tá tonta Ela não consegue subir Mas vai Então eu espirro e você mata Porque você não espirrou na bicha Calma aí Ela tá tentando buscar um galo Tá vendo, gente? Ela entra por ali, ó Vai, vai Tu puxou ela pra mim Tá bom, tá bom Você quase jogou a aranha em cima de mim Quase que pisou na aranha Olha, gente Não aguento isso, não Não tem condição, não Junta aí Eu tô jogando fora, gente Junta aqui, ó Tem coisa dela aqui, ó Depois tem que passar um pano Ai, gente Olha só, Jesus Eu tô indo, gente Pra poder me adiantar pra amanhã Porque amanhã eu tenho duas festas Vai ficar muito corrido Pra eu ir amanhã comprar E olha que lindo que tá essa lua, gente Eu ando olhando tudo pro chão, né? Ó Tá bonito Ó, agora vai rapidinho Olha aqui, gente Que eu acabei de achar aqui Bota no seu bolso, filho Olha aqui Olha aqui As blusinhas de 10 estão por 3 Pra Isabela Meu povo, eu peguei as blusas Em casa Tudo que eu tô comprando Eu vou mostrar pra vocês, tá? Senão eu vou perder muito tempo aqui dentro E o mercado já tá fechando Então eu vou comprar tudo que eu tenho pra comprar E em casa eu mostro tudo pra vocês E aí E aí E aí